O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Noevo Debate. A feminização ou presença da mulher na sociedade é um processo complexo, heterogêneo e ambíguo, não fixo, sujeito a inúmeras influências e avanços e retrocessos. Essa conclusão tão acertada está publicada nos cadernos de pesquisa da Fundação Carlos Chaga, em um número publicado agora no início de 2017, e que traz uma série de contribuições importantes sobre a inserção da mulher no mundo do trabalho, da pesquisa e da ciência. São estudos que vão muito além das parcas matérias quase sempre atreladas a estereótipos clássicos, que estampam capas de revistas e jornais de circulação nacional. Debater a ocupação da mulher nesse espaço, no mundo do trabalho, e as violências simbólicas e concretas é o tema do nosso Noevo Debate de hoje. Para debater esse tema hoje, tenho aqui comigo no estúdio Maria Rosa Lombardi, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, em São Paulo, na área de Sociologia do Trabalho, com ênfase nos estudos de gênero. São delas as palavras que acabei de proferir lá no início do programa. Maria Rosa Lombardi é mestre e doutora em Educação pela Unicamp e tem pós-doutorado no IFCH também na Unicamp. Muito obrigado pela presença hoje aqui, professora. Prazer em estar aqui, muito obrigada pelo convite. Pra gente conversar sobre esse tema tão importante e caro aqui pra nossa sociedade. Assim, de início eu gostaria que a professora comentasse um pouco sobre essa distinção, que é a relação dos termos diferentes, que a gente tem a feminização e a feminilização. Qual que é a distinção entre esses temas, professora? Esse é um debate bastante acadêmico. Na verdade, a ideia da feminização reporta sempre a profissões masculinas, ou a profissões ou espaços de trabalho onde as mulheres eram poucas, tradicionalmente, ou mesmo inexistentes. Então, essa distinção conceitual, que é feita por alguns pesquisadores, tenta separar a feminização numérica, que seria a feminização, quer dizer, o número de mulheres ou o balanço dos sexos dentro de uma determinada profissão ou ocupação. E a feminização teria, digamos assim, reportaria uma compreensão um pouco mais ampliada, onde, além dos números, você analisaria as modificações culturais de comportamentos, e até às vezes psicológicos, que acontecem nesses espaços onde as mulheres entram e são novas nele. Então, é isso, mais ou menos, essa questão dessa pequena divergência de definição. Certo, perfeito. E, professora, como que a gente pode pensar nessa inserção da mulher no mundo do trabalho, conforme a senhora estava falando, como que a mulher se insere no mercado de trabalho de umas décadas para cá? É, eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação muito clara. Quer dizer, hoje a gente tem mais de 50% da população feminina economicamente ativa. Quer dizer, em primeiro lugar, as mulheres sempre trabalharam, né? Mesmo que não fossem visíveis, e sempre trabalharam em casa e trabalharam fora de casa. E hoje a gente tem uma parcela enorme, quer dizer, de mulheres que estão no mercado de trabalho. A gente não pode chamar isso de uma feminização mais, já é, já está próximo quase da proporção de mulheres na população. Certo. É verdade que isso foi um processo, né? Nos anos 60, 70, você tinha parcelas muito pequenas de mulheres na população economicamente ativa, muito pequenas quando comparadas a hoje, né? E isso foi crescendo, foi crescendo no mundo todo, isso é um dado universal, pelo menos do mundo ocidental, né? E foi crescendo porque a mulher realmente saiu de casa para trabalhar, muitas vezes para suprir as necessidades do lar, que o homem já não tinha, não dava conta. Outras vezes porque, ao se escolarizar mais, ela passou a ter outras alternativas na vida, né? Outros desejos, além do que ficar em casa e cuidando dos filhos e do marido e da vida doméstica. Não que as mulheres tenham relegado esse lado das suas vidas, né? E partindo para o mundo do mercado de trabalho, deixado, digamos, essa parte da reprodução social, né? Da vida de lado. Muito ao contrário. Hoje, até hoje, elas são responsáveis por essa questão, né? Mas, então, esse, quer dizer, as mulheres entraram no mercado de trabalho, esse grande deslanche, digamos assim, de moças e meninas em profissões das mais diversas aconteceu a partir dos anos 70, quando também você teve uma reforma universitária muito ampla e muitas universidades particulares se abriram, além de aumento de vagas nas universidades públicas. Então, se havia um desejo das meninas e moças naquele momento, que também era um momento de transformação cultural no mundo, né? De tentar novos caminhos de vida, então, essa abertura de vagas no ensino superior também, ensino técnico, também favoreceu. Então, hoje, você não pode dizer que, em termos de mercado de trabalho global, você não pode falar em feminização, porque esse processo já aconteceu. Aliás, esse termo é mais usado quando se refere a profissões, ocupações, áreas de trabalho, onde as mulheres eram mais escassas. E que, justamente, a partir desse momento, dos anos 70 para cá, são muitos anos já, quase, acho que meio século, né? Sim. Então, as moças passaram a optar por várias carreiras. Sim, sim. Inclusive, algumas impensáveis. Por exemplo, astrônoma, militar, né? Nos anos 80, as Forças Armadas Brasileiras abriram as Forças Armadas para o ingresso das mulheres, né? Condutora de ônibus, né? Etc, etc, etc. E por aí. Engenheira. Engenheiras também, né? Que é o estudo da professora que fala exatamente sobre isso, né? E que é um, enfim, muito interessante a gente saber desse, um pouco sobre essa, da visibilidade, né? A esse contexto, né? A esse universo. Mas, assim, muitas vezes as mulheres também, de alguma maneira, elas têm uma jornada dupla de trabalho, vamos dizer assim. Que a professora estava se referindo agora há pouco, né? A questão que, tipo, ela tem que estar em casa, né? Ela tem que, digamos, cuidar da família. Logicamente, o papel não deixou de existir. Mas, muitas vezes, ela tem que também estar no mundo do trabalho. Isso, digamos, ocupa um tempo muito absurdo, né? Digamos, dentro da... Essa é uma questão que está sempre na pauta, até na grande imprensa hoje, a questão da conciliação, né? Entre o espaço privado e o espaço público, da vida doméstica e conjugal com a vida profissional. Realmente, quer dizer, como se a mulher partiu para o mundo do trabalho, que era domínio masculino, e adentrou esse mundo, o inverso não aconteceu. Quer dizer, os homens não dividiram as tarefas domésticas com as mulheres. Quer dizer, se você... Isso, estou falando de uma forma geral. As gerações mais novas já têm uma certa preocupação. Os moços aí, os jovens já têm uma certa preocupação em colaborar. O que é muito bom, né? É, muito bom com as mulheres. Mas, então, o que acontece é que, ao sair para o mercado de trabalho, ela fica com duas cargas, de uma forma geral. E mesmo que ela seja uma mulher que tenha bons salários e possa contratar empregadas, babás, etc., ela tem que gerenciar. Então, é realmente uma dupla carga. E isso realmente influencia nas carreiras femininas. Certo. E uma vez, a professora disse assim, existe agora o numérico, ele já se aproxima, digamos, da igualdade, quando não supera também, né? Você tem profissões que as mulheres... Em termos de mercado de trabalho como um todo. Em termos de mercado de trabalho como um todo, né? Em alguns casos, inclusive, até supera, né? Mas, uma vez lá dentro, né? Enfim, no exercício da profissão, a mulher, ela sofre várias pressões diferentes, né? Do ponto de vista da construção da carreira, né? E também da função que ela exerce lá dentro dessa função, né? Então, eu gostaria que a professora falasse um pouquinho sobre isso também, que, enfim, o numérico é uma questão, mas existem ainda outras coisas a serem conquistadas, vamos dizer assim, né? Sim, quer dizer, sejam profissões que vêm se feminizando, sejam profissões que não vêm se feminizando, quer dizer, sempre houve, né? E ainda existe, em muitos casos, algumas barreiras pelas quais as mulheres devem passar para acender a vida profissional. Uma delas é a inserção nos empregos, nos postos de trabalho. Então, você tem, na disputa com os homens, dependendo do cargo e de quem faz a seleção, muitas vezes elas perdem, mesmo tendo credenciais de formação similares. Uma vez adentrado o emprego, tem um outro problema, quer dizer, a ascensão profissional, né? Então, a ascensão a cargos de chefia, gerência, etc. Isso também é uma área, digamos assim, é um processo que para as mulheres é mais complicado, né? Porque também aí, dentro das próprias instituições, existe uma dominância de uma, digamos assim, uma ideologia, que é uma ideologia masculina, quer dizer, as próprias instituições, elas foram construídas com essa ideologia, né? Quer dizer, a exigência da empresa, a exigência que a empresa faz para um homem de um tempo, de uma disponibilidade completa e total, né? Dele, do tempo dele como empregado para ela, quer dizer, é uma exigência que só pode ser feita para o sexo masculino, desde que esse homem tenha alguém que cuida a vida dele atrás dele. Quando é uma mulher, né? Então, complica porque ela tem todas essas obrigações e, tradicionalmente, atividades de cuidado também são atribuídas às mulheres. Então, às vezes, a profissional não tem filhos, mas ela tem pais idosos ou ela precisa sair para acompanhar alguém no médico. Normalmente, quem faz isso são as mulheres. Então, aí, digamos, são justificativas, tá? Que as empresas encontram, de alguma maneira, para dizer que as mulheres são menos produtivas, elas têm que sair. E os dados que a gente tem, de uma forma geral, né? Indicam exatamente o contrário, né? Porque elas se sentem, justamente, mais cerceadas na sua vida profissional por essas características da sua posição na sociedade, elas acabam se esforçando mais e trabalhando muito mais. O que, muitas vezes, leva a adoecimento também. Certo. E essa questão das justificativas que a professora coloca também é importante como, assim, é um discurso, né? Que justifica essa... Ou tenta, lógico, né? Mas é um discurso que tenta justificar essa questão, enfim, da mulher não conseguir ascender, né? De repente, a um cargo de chefia dentro de alguma profissão, né? E, assim, ultimamente, tem um discurso que é bastante conhecido das próprias empresas, instituições, de mercado, sobretudo, né? Que estão julgando ao contrário, quer dizer... Estão dizendo o seguinte, que não, que a mulher é muito interessante para nós justamente pelas próprias características que ela tem. Então, ela é uma profissional mais atenta, mais cuidadosa, tem uma visão mais ampla, ela é multifuncional. Então, esse é um discurso, na verdade, das empresas que está incorporando, né? Umas ditas, entre aspas, muitas aspas, qualidades femininas, né? Em benefício de si mesma. Sim, eu me lembro até de um caso de alguns anos atrás de uma fabricante de aeronaves, né? Que disse que as mulheres eram indicadas para se colocar as janelas da aeronave porque ela teria mais cuidado nessa tarefa, né? Enfim, é um discurso completamente descabido, vamos dizer assim, né? Mas tem justamente esse fundo desse discurso, né? Que a gente estava conversando. Tem esse fundo desse discurso que, no final das contas, ele vai remeter para uma certa incapacidade feminina. Exatamente. Estou falando de uma incapacidade ideologizada, Ideologia, claro, sim, sim. Sempre pensando nessa... Não que ela exista, né? Sim, sim, sim. Mas porque, então, se ela é muito hábil para as coisas de atenção, etc., ela não é tão inteligente, nem tão capaz como o homem para as áreas tecnológicas, para as áreas científicas, né? Então, até hoje, digamos, os grandes bloqueios de entrada das mulheres nas profissões estão nessas áreas. Certo. E que entra justamente nessa área mais de exatas, vamos dizer assim, que é a questão das engenharias, que é a pesquisa da professora. Exatamente. A gente vai para um rápido intervalo agora, né? Mas a gente já volta aqui com um novo debate. Olá, o Novo Debate está de volta. As mulheres aumentaram a presença no mundo do trabalho nas últimas décadas, exercendo as mais diferentes profissões. Porém, essa presença numérica, ainda que reflexo de conquistas, traz consigo também uma série de desigualdades que vão desde a falta de alternativas de crescimento na ocupação ali do cargo, quanto a remuneração menor recebida comparativamente aos homens. Nosso tema do Novo Debate de hoje é a violência simbólica e concreta das mulheres no mundo do trabalho. E a minha convidada de hoje é Maria Rosa Lombardi, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas em São Paulo. Professora, gostaria agora que a gente abordasse justamente a pesquisa que a professora empreendeu aí no mundo das engenharias, da engenharia civil em específico, né? Isso. Certo. Por favor, professora, como é que foi organizar essa pesquisa? Olha, essa foi uma pesquisa... Eu já venho trabalhando a questão das mulheres engenheiras há alguns anos, mais ou menos uma década, e fiquei muito interessada em ver como é que se passava a posição delas e as possibilidades de carreiras delas numa área que é duplamente masculinizada e dominada por homens, que é a construção civil. Certo. Então, eu fiz uma pesquisa na Fundação Carlos Chagas com o apoio da FAPESP, que é a nossa agência de financiamento do Estado, em duas construtoras de edificações habitacionais no Estado de São Paulo, de porte médio, mas também entrevistei uma série de outros profissionais, homens e mulheres, de outras instituições, de outros sindicatos patronais e sindicatos de trabalhadores, outras construtoras, escritórios de engenharia, etc. Ao todo foram 81 entrevistas, e, então, um pouco mais, acho que 48 de homens e 33 com mulheres. E eu entrevistei pessoas que estavam em diversos pontos das suas carreiras profissionais, desde estagiário até assistente de obra, passando por auxiliar de engenharia, engenheiro, coordenador de obra, até o topo da hierarquia de uma construtora. O que eu pude verificar, quer dizer, que, de fato, é uma coisa que eu já sabia, quer dizer, os engenheiros civis, que são basicamente os empregados pela construção civil, quer dizer, a grande maioria dos engenheiros civis trabalha na construção civil. A maioria dos que eu encontrei nessas construtoras é do sexo feminino, masculino, porque é uma área ainda dominada, uma área de dominância masculina, a engenharia e, duplamente, nas construtoras. No canteiro de obra, ainda mais aguda essa questão, quer dizer, já existe um número interessante de mulheres nos escritórios das construtoras, escritórios de engenharia, e mesmo nos escritórios de projetos, que fazem projetos para as construtoras, quando você vai para o canteiro de obras, a segregação ainda é bastante visível. Há, porém, um contingente muito grande de jovens, moças, que se dispõem, elas são estudantes de engenharia civil, recém-formadas, que se dispõem a fazer a trajetória necessária para se transformarem em engenheiras de obras, que é aquele indivíduo que trabalha no canteiro, é engenheiro residente, etc., é o responsável pela obra. Certo, e que é preciso ser bastante, é corajoso até, de alguma maneira, a parte delas, de passar por tudo isso, que é a questão que a professora estava até me explicando, que chega-se lá, faz-se um estágio, mas, enfim, precisa estar no canteiro de obras para fazer essa ascensão, digamos, tradicional dentro da profissão. Essa função específica, engenheiro residente ou engenheiro de obras, é uma função que depende, diria que mais de 50% de formação prática. Então, o profissional que deseja fazer esse tipo de carreira, ele é obrigado, se ele quer seguir isso, ele é obrigado a ter uma grande experiência em canteiros. Normalmente, uma trajetória frequente desses profissionais, eles começam nos estagiários e vão evoluindo. Assistente de engenharia, às vezes auxiliar de engenharia dentro do escritório, depois passa para engenheiro. E quanto mais diversificado e mais longa for essa experiência, mais ele vale no mercado, por causa de todas as experiências que ele pôde viver e se defrontar. Agora, realmente, no caso das moças, quer dizer, elas mesmas me disseram que precisa ter muita coragem para estar no canteiro. Porém, questões. Uma coragem no sentido de que elas precisam enfrentar, elas são jovens, eu encontrei moças muito jovens. Então, aí você tem uma imbricação de questões, que é de geração, elas são muito jovens para os mestres e os encarregados, que são muito mais velhos, elas são muito jovens para os seus superiores. Então, tem uma dupla desvalorização da mulher, digamos assim. Uma etapa da desvalorização é porque ela é jovem, e isso vale também para o rapaz. Vale para o rapaz. Mas tem uma outra questão que é específica das mulheres. Ela é desvalorizada porque se desconfia da capacidade técnica dela. Então, eu ouvi de alguns engenheiros, quando, ah, mas essa engenheira calculista, eu acho que ela não vai conseguir fazer os cálculos da estrutura. Eu não tenho confiança no que ela vai fazer. Então, o que precisa fazer essa profissional? Ela precisa mostrar que ela é capaz. E isso de modo contínuo, né? Desde jovem, passando por outras situações, até o cargo de engenheiro. Muitas vezes, quando acende a coordenador de obra, ela vai ser testada pelos engenheiros residentes que estão abaixo dela, né? Então, essa necessidade que a mulher tem, sobretudo nas áreas tecnológicas, né? De provar a competência técnica, a capacidade e a inteligência, ela é contínua. Certo, e ela pode vir a ser julgada de uma maneira muito mais acentuada, caso exista alguma falha, exista, enfim, alguma coisa que dê errado, digamos. Exatamente. Isso eu também ouvi dos meus jovens entrevistados, que eram muito lúcidos, né? Então, um rapaz, na faixa dos seus 36 anos, um engenheiro recém-formado, dizia, olha, quando um engenheiro de sexo masculino erra, isso mais ou menos é comentado por um certo tempo, mas depois passa, porque todo mundo erra. Agora, quando uma engenheira erra, isso vai ser multiplicado a de eterno para provar que, por um caso particular, todas as engenheiras erram. Certo. Então, não se pode confiar nelas. Ok. Enfim, é uma questão... Essa é uma questão da cultura, da construção civil, que mostra, porém, um pouco além disso, os preconceitos aos quais as mulheres que entram nas áreas de dominância masculina, tanto do conhecimento como do trabalho, estão submetidas, né? Certo. Então, tem todas essas questões que acabam gerando... É um assédio, enfim, moral, psicológico, muito acentuado, né, professora? Principalmente nesse ambiente, né, em específico. É, se você for para a definição clássica do que é um assédio moral, é justamente você referir a atitudes, né, que depreciam o funcionário, o outro, normalmente exercida por alguém de maior poder, sobre alguém que está abaixo na hierarquia, né, que depreciam e que o isolam, né, o excluem e de forma repetida. Repetida, quer dizer, a prova do assédio moral, que hoje é um crime, né, pela legislação, ela se dá pela prova de que ele é repetido. E isso, no caso das mulheres, e sobretudo das mulheres engenheiras e das áreas tecnológicas, é uma repetida, quer dizer, é um assédio que não termina. Certo. Ele vai ser sempre repetido, né? E se tem a questão também, muitas vezes, do silêncio, né, professora, que ela, às vezes, para não impedir que, digamos, continue trabalhando, enfim, ela pode se calar, né, dado vários assédios, mas mesmo assim, digamos, para manter a posição ali dentro ou aquilo que já foi conquistado, existe esse silêncio também, muitas vezes, que ela pode não proferir nada, né? É, existe o silêncio entre as poucas que percebem que estão sendo assediadas, mas a grande maioria não vê, não vê, não percebe. Não percebe, né? Isso é uma questão interessante também, que é a naturalidade, né, professora? Gostaria que a professora falasse um pouco sobre isso também. Como, porém, essa questão do... Você vê, o engenheiro de obras, ele tem que ir para o canteiro, está submetido, normalmente, a prazos muito curtos, a situações de estresse, seja físico, seja moral, a uma intensificação do trabalho, né? Ele é responsável pela obra, então ele fica num ponto da cadeia de produção entre aquele que encomendou a obra e os empregados e todos os terceiros que ele tem que gerenciar. Então, o assédio também cresce em situações de precarização do trabalho, em situações em que a intensificação do trabalho e onde a proteção coletiva do trabalhador foi esfacelada. Ou seja, quando não se acredita mais na ação dos sindicatos, né? Então, todos os problemas são reportados ao indivíduo e isso isola muito a pessoa, né? Então, essa é uma característica de como a situação atual de globalização e de desestruturação das relações de trabalho pode aumentar as situações de assédio. Agora, o que acontece é que esse indivíduo que está formado no canteiro, neste ambiente, ele acredita que para ele se transformar num engenheiro de obras legítimo, ele ou ela, né? Legítimo perante a si mesmo, perante os pares e a sociedade, ele precisa incorporar aquela cultura profissional. E essa cultura envolve xingamentos, violências entre homens e violências entre homens e mulheres, envolve lutas por autoridade e espaço, enfim, e ele incorpora isso como fazendo parte da sua identidade profissional de engenheiro de obras. E se ele não for assim, ele não será um engenheiro de obras. Isso nessa perspectiva da construção da identidade profissional. Porque a gente pode dizer que essa parte toda prática que ele tem que percorrer para ser um engenheiro de obras é uma socialização profissional, né? Onde ele vai incorporar mais do que conhecimentos uma própria cultura, uma forma de agir, uma forma de se ver no mundo, uma expectativa de si mesmo para o futuro, né? Então, as coisas estão muito imbricadas e talvez por isso não sejam visíveis. Inclusive, as mulheres que trabalham, então, elas acabam incorporando essas questões? Sim, elas acabam incorporando e tem uma outra questão a mais no caso das mulheres. Como elas são testadas o tempo todo, o que faz um indivíduo assediado, que sofre assédio? Sobretudo se ele é colocado do lado, de lado, ele é invisibilizado. Uma das formas de reação é justamente você trabalhar muito mais para ser reconhecido, para ser visível. Então, eu ouvi muito de todas elas, a questão de ter que dar conta de tudo que aparecer, sem dizer não, para mostrar que é capaz. Então, no caso da mulher, o assédio é ainda bastante mais perverso, porque ele joga em cima dos estereótipos de gênero. Sim, com certeza. E, professora, como que a gente poderia pensar alguma ação, digamos, prática para mudar, diminuir esse ambiente tão hostil, enfim, para as mulheres, mas inclusive para os profissionais que trabalham lá, em geral? Essa é uma questão interessante. Eu acho que o primeiro passo é sempre a conscientização. quer dizer, na medida em que elas conseguem, elas e eles conseguem visibilizar a situação que estão vivendo, é um primeiro passo. Mas a gente também sabe que ações isoladas costumam ter represálias isoladas também. Então, para você fazer uma ação para transformar essa cultura, ela tem que ser coletiva. normalmente essas ações coletivas só podem ser desenvolvidas ou por entidades de representação de classe, um sindicato, ou uma associação, ou um órgão de regulação, por exemplo, um CREA, uma OAB. Então, na medida em que essa questão chega a essas instâncias, essas instâncias têm muita condição de continuar a esclarecer a grande maioria dos profissionais que regulam e que representam ou que representam sobre o que está acontecendo e o que poderia ser feito para reverter. Tá certo. Professora, o nosso tempo hoje já se encerrou. Agradeço demais a sua presença aqui por compartilhar todo esse conhecimento e experiência aqui conosco no Novo Debate. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Tá certo. Bom, o nosso programa de hoje chega ao fim, mas você encontra outras informações sobre o assunto de hoje no site noevo.org.br. Lembrando também que todos os números dos cadernos de pesquisa da Fundação Carlos Chagas, da Fundação Carlos Chagas, incluindo este ao qual nos referimos no programa de hoje, podem ser acessados em publicações.fcc.org.br. Lembrando que o Novo Debate é uma parceria entre a UFPR TV e os programas de pós-graduação em tecnologia e em administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A programação completa da UFPR TV está no nosso site tv.ufpr.br. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto